O ano de 2014 começou com muita atividade para os alunos do curso de equitação de acabamento do marchador. Aqueles que são bons na lida com a raça, mas que podem ser melhores ainda, além de multiplicar os novos conhecimentos com os colegas nos criatórios. No programa passado, mostramos aqui o primeiro módulo, aulas consideradas básicas, mas importantes para a sequência do curso. O segundo módulo, que vamos mostrar agora, exigiu bem mais dos alunos, analisar morfologia e a marcha do animal. O repórter Felipe Malaco acompanhou tudo. Já mostramos aqui no MMTV o primeiro módulo do curso de equitação de acabamento, com o instrutor de equitação da ABCCMM, Fernando Melo Viana. As aulas de charreteamento e iniciação de doma inauguraram o programa da ABCCMM, que visa melhorar a mão de obra da raça. Dez experientes peões do Mangalarga Marchador foram selecionados na BH1, turma de Belo Horizonte, que irá cumprir um cronograma de três dias de aulas por mês, até o fim do ano. O primeiro módulo foi muita introdução, né? Na verdade, o cavaleiro de acabamento às vezes nem mexe com a doma. Então a gente focou principalmente nos defeitos que vêm para o cavaleiro de acabamento. O que ele não pode aceitar? Porque se já chega para ele com defeito, a vida do cavaleiro de acabamento depende muito da base. E agora esse segundo módulo, nós estamos fazendo uma avaliação muito detalhada do cavalo, do potencial desse cavalo. De marcha, morfologia, o potencial de equitação e o potencial clínico desse animal. Agora, no CTE Melo Viana, viemos acompanhar o segundo módulo da BH1. A principal tarefa dos alunos é avaliar estes três exemplares da raça. Talvez quesitos simples, pequenos, mas que a gente não conseguia ver. E com a ajuda do Tiago, do Fernandinho, eles explicam para a gente com uma clareza tão grande que a gente consegue estar enxergando isso com uma facilidade maior. Foi utilizada uma planilha contendo 24 itens sobre morfologia funcional e marcha, com notas de 0 a 10. Seis e meio. Seis e meio? É. Sete. Igual eu falei ontem para vocês, gente, tudo é de acordo com o quê? Padrão, né? Muitas das vezes a gente vê o julgamento acontecendo nas exposições e a gente não consegue enxergar o que o juiz está falando, o que ele está justificando, porque seu cavalo ficou na frente ou atrás. E você fazendo o curso e tendo essa oportunidade de estar presenciando, o cara te explicando com detalhes, fica bem mais fácil de você entender por que seu cavalo está na frente, por que ele está ficando atrás e por que ele está sendo penalizado ou não. Na parte morfológica, as dificuldades apontadas foram nas avaliações dos aprumos e na qualidade do trem posterior. É importante a gente ver essa parte de morfologia, para quando você for adestrar um cavalo, você passa para o dono do animal. Por que ele, naquela área de morfologia, a gente tem que mexer, para ele ser um bom cavalo de pista e de apresentação. Nas aulas de marcha, os alunos tinham que avaliar 12 itens de andamento, só que ao contrário da matéria de morfologia funcional, desta vez, eles podiam mudar as notas, depois que montassem nos animais. A gente montando em cima, a gente sente mais o cavalo, a diferença, a boca, um cavalo que está mais pronto, o outro ainda está no início de chegar, né? Isso dá uma diferença bastante, quando a gente monta, a gente vê bastante diferença no cavalo. João Carlos e Carmo Elias mudaram as próprias notas na planilha depois que montaram. Eu pensava que o primeiro cavalo, eu ia pôr ele em primeiro, aí depois eu investi a situação. Por quê? Porque pela comodidade. Um cavalo muito diferente, um cavalo muito bom, muito agradável em ser montado, e isso influenciou a nota. E de baixo eu achei que era uma coisa, e de cima eu acabei agradando mais. E mudou a nota de quanto para quanto? Eu mudei de 7 para 8. A expectativa do trabalho de acabamento com os peões é disseminar o conhecimento de equitação do Mangalarga Marchador. A associação está depositando toda a confiança nesse projeto, porque não é uma coisa fácil no mundo inteiro. A equitação de acabamento, você dar aula para uma pessoa que é o final da pirâmide, o piloto de Fórmula 1, não é uma coisa simples. Então o projeto nosso é muito bem embasado. Segundo, que a cada momento que eu trabalho com eles, mais confiante eu estou na capacidade deles. Eu acho, hoje eu tenho certeza que eles foram muito bem escolhidos.